São 10 horas 59 minutos, você que está chegando agora, este é o programa da comunidade, nós falamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e em especial para você que nos acompanha em Coari pelo canal 25. A partir de agora o programa traz para você de Coari e para você que nos acompanha em qualquer parte de Manaus e nos municípios do interior, uma reportagem que traça um panorama sobre a educação naquele município. Quando a gente trata de educação no interior do Estado, nós temos algumas limitações e essas limitações acabam influenciando na qualidade desse serviço público tão essencial que é prestado principalmente a crianças e adolescentes. Boa parte deles mora em Calhas de Rio, em comunidades muito distantes, em comunidades isoladas. Esta é uma reportagem que ao longo desta edição você vai acompanhar aqui com a gente e nós vamos mostrar como é que está a vida dessas crianças que dependem de infraestrutura, que dependem de transporte. Quando a gente fala de infraestrutura, além do transporte, a gente também fala de escolas, de salas de aula, de carteiras, de professores, de transporte escolar também para esses professores que precisam se deslocar a comunidades tão distantes. Você que nos assiste pelo canal 25 em Coari, fique ligado. Ainda nesta edição, vamos trazer, infelizmente, a realidade da educação em Coari amargável, compartilhada por muita gente. Marcia Lasmar. Amaral, enquanto isso a gente vai trazer aqui o balanço da Operação Inocente. Ontem nós conversamos aqui com você que está aí do outro lado sobre essa operação da Polícia Federal que estava acontecendo simultaneamente em pelo menos três estados e tratava sobre essas fraudes que estavam acontecendo na Capitania dos Portos. Pois bem, 18 pessoas foram presas em Manaus, resultado dessa Operação Inocente, que é o que a gente vai ver agora aqui na tela. A operação foi realizada nos estados do Amazonas, Pará e Rio de Janeiro. Foram sete meses de investigações. A maioria das prisões foi aqui em Manaus. Dos 24 mandados de prisão, 19 foram cumpridos. Foram expedidos também mandados de busca e apreensão e 12 conduções coercitivas. A quadrilha presa é acusada de cometer crimes como tráfico de influência, corrupção e emissão de documentos falsos de cadernetas de inscrição e registro, espécie de habilitação dos aquaviários. A polícia conseguiu chegar até o grupo depois de investigar documentos apreendidos pela marinha nos rios aqui da Amazônia. De acordo com a Polícia Federal, os falsificadores cobravam de 300 a 1.200 reais para emitir os documentos falsos. A quadrilha contava com o apoio de oito militares da marinha que eram omissos nas fiscalizações. Quando nós comprovamos a falsidade dessas carteiras, nós chegamos a um grupo de despachantes que produziam essas carteiras. Uma vez produzidas, elas precisavam ser utilizadas. Como é que elas poderiam ser utilizadas se elas são despachadas na capitania e são fiscalizadas no rio, com a participação de alguém que estivesse lá. Entre as irregularidades praticadas pelo grupo está a emissão de habilitação para analfabetos. A Operação Inocentes ganhou esse nome porque os crimes eram praticados em escritórios localizados na rua Frei José dos Inocentes, no centro da capital, bem próximo à capitania dos portos. As investigações continuam e mais pessoas podem ser presas. Hoje foi deflagrado, várias pessoas foram ouvidas, nós vamos analisar o conteúdo desse depoimento e, eventualmente, mais alguém pode ser imputado, sim. Os criminosos presos na operação serão autuados por falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva, organização criminosa, falsificação ideológica e tráfico de influência. Se somados, os crimes podem render uma pena de até 100 anos. A gente traz essa operação aí para você e conversando mais uma vez sobre os perigos, com toda a fiscalização, com toda a regulamentação que se tem, os critérios que se tem que preencher para poder ter autorização e navegar nos nossos rios. A gente ainda vê tantos acidentes acontecendo, tantas mortes acontecendo nos nossos rios e tantas exigências que a gente sempre pede pela fiscalização, cobra a fiscalização da capitania dos portos e aí a gente vê um resultado como esse. Pessoas analfabetas que têm autorização e acabam tendo registro para poder trafegar, para poder transitar aí pelos nossos rios. Veja você a gravidade dessa situação. Se dentro de todos os critérios, dentro de todos os regulamentos, fazendo as provas, participando aí desse andamento normal para se ter essa autorização e navegar nos nossos rios, imagine você quem não passou por isso. O perigo que causa navegando aí pelos rios da Amazônia. A gente traz essa dificuldade toda e toda essa irregularidade, essa criminalidade que foi colocada aí na capitania dos portos e que a Polícia Federal ontem resultou num trabalho e prendeu 18 pessoas. Olha só o perigo, Amaral, de se colocar pessoas que não têm condições para trafegar nos nossos rios. Essa é uma situação complicada e surgiu exatamente, Marcia Lasmar, quando você fala em risco, quando você fala em perigo, exatamente com o aumento do número de acidentes envolvendo embarcações nos rios da Amazônia. Foi aí então que a Polícia Federal se sentiu motivada para investigar esse aumento e chegou a uma quadrilha que trabalhava organizada junto com militares da Marinha para falsificar documentos e facilitar a navegação de pessoas inaptas nos nossos rios, mesmo que essas pessoas fossem flagradas em operações, mesmo que essas pessoas fossem flagradas durante o serviço de inspeção naval realizado pela capitania dos portos. Isso é um verdadeiro absurdo, mas vem em excelente momento essa operação deflagrada pela PF aqui no Estado e em outros estados aqui da nossa nação. Sabe por quê, Marcia Lasmar? Porque daqui mais ou menos 15 dias começa a mobilização de embarcações que começam a sair de Manaus com destino a Parintins por conta do Festival Folclórico. Então se inicia os procedimentos de fiscalização, de inspeção, de checagem dessas embarcações, de checagem da documentação da embarcação, dos itens necessários para a segurança na navegação, da própria habilitação do comandante dessas embarcações, centenas delas partem da capital amazonense para Parintins e é um momento oportuno para que se façam fiscalizações mais intensas, para que esse processo de habilitação dessas embarcações que saem para a Parintins e que muitas vezes acabam se envolvendo em algum tipo de acidente, em algum tipo de situação que leva risco para a pessoa que está dentro dessa embarcação, para o tripulante e para o passageiro, Isso vai, sem dúvida alguma, aumentar a segurança nesse período de navegação que se estende até o Festival de Parintins e principalmente, Márcia, é porque a gente acaba não tendo informações de diversos problemas causados por pessoas inaptas no comando de embarcações. A gente acaba não tendo como fazer um radar desses problemas causados, mas é perigosa a nossa navegação e ela se torna ainda mais por conta dessas pessoas que assumem o comando de uma embarcação e põem em risco a vida de muita gente. Amaral, é importante, já que a gente está conversando sobre isso, falando sobre esse período em que várias embarcações vão viajar para Parintins para levar os turistas, levar os amazonenses, levar os manauenses até a ilha para acompanhar o Festival Folclórico de Parintins, é importante que a gente também alerte as pessoas quanto à responsabilidade desses viajantes. Olha só, embarque, mas embarque verificando se está no peso certo, se não há excesso de carga nas embarcações, embarque, mas embarque sabendo se o seu colete está disponível para você. Não caia nessa furada de achar que dá mais um, que não vai acontecer nada e acontece sempre uma tragédia e a gente acaba perdendo vidas. Então, é importante que além dessa fiscalização, além desse trabalho da Capitania dos Portos, que sempre acontece e que precisa acontecer, cada um tem a sua obrigação de fiscalizar a embarcação individualmente. Fiscalize o excesso de carga, fiscalize o excesso de pessoas e fiscalize o colete para cada um dos viajantes dentro do barco. Amaral. São 11 horas e 8 minutos, você que está nos acompanhando aí do outro lado, obrigado pela audiência. Esse é o Agora, o programa da comunidade. Quero lembrar que a sua participação é importante. Por meio dos nossos números de telefone, você também faz a sua denúncia. 3307-3951 e 3307-3952 são as linhas que ligam você direto com a produção do programa Agora. Por falar nisso, tem telespectador na linha do programa da comunidade e eu vou atender ligação que vem do Ramal do Paricatuba, em Iranduba, 11 e 9. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com o Paulo Ricardo. Seja bem-vindo ao programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação? Não motivo é porque a minha comunidade está de buraco aqui. Aí o prefeito não vem ver o Ramal aqui. Aí nós estamos sendo prejudicados, porque o nosso ônibus, que é o escolar, que entra aqui já não estão entrando, porque quando chove, a buraco é grande. Qual é o ramal que você mora, especificamente? Eu moro aqui no Ramal do Paricatuba, que entra para a direita. Para a direita. Aqui na comunidade sem Deus. Ah, muito bem. É uma comunidade que tem aqui, só que o ônibus, quando chove, aí ele entra, mas se diz. Aí quando chega no meio da estrada, tem uma porta de lama, o montecadista até pra gente que se deve ter que botar um rapete pra atravessar, era melhor, porque joga água pra dentro do ônibus. Aí a gente tá esquecendo que o prefeito nem aqui não vem, ele só faz promessa e não vem. Muito bem. Do Chinai, do Medeiro. Muito bem, Paulo. Aí eu queria que você viesse aqui pra olhar o ramal. Muito bem, obrigado pela sua ligação, Paulo Ricardo, falando com a gente do ramal do Paricatuba. Não é especificamente o ramal que leva a vila do Paricatuba, onde estão as ruínas históricas. É uma outra entrada que tem à direita. Eu conheço esse ramal realmente. É um ramal que está em situação precária. Além de lama, além de buraco com água, tem ladeiras. E ladeiras enormes, que ônibus em péssimas condições não conseguem subir. E aí a realidade dos centenas de moradores que estão nessa bifurcação que leva a esse ramal e que leva a outras comunidades dentro de Iranduba. São 11 horas e 11 minutos. Fique tranquilo aí, seu Paulo Ricardo. Nossa equipe de produção já tá entrando em contato com a prefeitura de Iranduba e saber qual o motivo que eles não fazem uma recuperação nesse ramal ou colocam ônibus melhores para servir a população. 11 e 11. Ligação agora, a gente sai da região metropolitana, vai para o Terra Nova, Zona Norte da Catau. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com o Gleito. Eu gostaria de dizer bom dia, mas não tá muito bom pra mim, não. Por que, meu amigo? Porque eu estou acompanhando um caso aqui que tem um deficiente visual e outro caberante que mora na mesma casa. E lá tem um beco que é papel passagem pra eles. E eu levei o pessoal da prefeitura, pessoalmente lá, e eles disseram que era pro pessoal se virar e fazer o beco que eles entravam com material. E, sendo isso, nós estamos de PTU. Eu acho isso uma falta de respeito com as pessoas que são deficientes. Então, eu estou indignado, estou chateado por ter essa falta de respeito com a gente. Aqui no nosso bairro, tá num jornal, eu tenho um jornal aqui, que era pra ser urbanizado todo, desde o começo do ano, e até agora não dão satisfação de nada. Muito bem. Le agradeço a ligação e, principalmente, a denúncia em nome de outros moradores que sofrem limitações físicas. E tá aí o morador fazendo a reclamação, cobrando a urbanização, cobrando a melhoria de infraestrutura, cobrando a dignidade, a cidadania, Marcia Lasmar. Amaral, é interessante a gente receber aí essa denúncia do Gleitson, lá do Terra Nova. E, todas as vezes que a gente fala de infraestrutura aqui, a gente sempre reclama pelo básico. No mínimo, a gente quer que, no mínimo, o asfalto esteja organizado, esteja retinho. No mínimo, tem uma calçada e, no mínimo, tem ali o bueiro, a caixa coletora. No mínimo. E a gente sempre diz que, pelo menos, a acessibilidade também deve compor esse mínimo. A gente traz aí essa denúncia do Gleitson, que reclama de um deficiente visual e que tem dificuldade de chegar até a sua casa, de chegar aí para transitar no beco. E a gente não vê isso. A gente não vê nem calçada, Amaral. Ainda mais vê uma calçada rebaixada para passar um cadeirante ou um sinal com um alerta auditivo, para poder o cego entender como é que está funcionando aquele sinal e conseguir atravessar com o sinal fechado. Então, é uma situação precária, realmente. Mais uma vez, o Amaral, ontem, falou muito nessa palavra de cidadania. Cadê a cidadania dessa pessoa? Cadê a dignidade da pessoa humana? De ter o direito ao acesso, de ter o direito ao mínimo, de ter uma calçada, de ter um asfalto organizado e uma caixa coletora. E, principalmente, quem é especial e tem direito dentro da sua necessidade, é esse acesso. O acesso na calçada, o acesso no sinal, o acesso à sua casa, Amaral. 11 horas e 14 minutos, ligação que vem do Valparaíso, zona leste da capital, na linha do programa. Agora, alô, bom dia. Bom dia, Amaral Augusto. Com quem eu falo? Eu falo com Augusto. Seja bem-vindo mais uma vez, Augusto. Eu estou lembrando de você. Você já falou com a gente aqui, não já falou? Já, Amaral. Mas eu vou continuar aí pedindo que vocês nos ajudem. Sobre a questão do 065, do Valparaíso 2, que continua não entrando na Rua Mariza Mendes. Amaral, a cidadania também começa por aí. Nós não estamos tendo a nossa cidadania respeitada, Amaral. Se a gente pede mais uma vez aí, o 065, que não está entrando aqui na Rua Mariza Mendes, no Valparaíso 2, que ele volte a R31. Obrigado, Augusto. Mais uma vez. É a segunda vez que o Augusto liga para a gente. Cadê a produção, diretor? Já fez? Já entrou em contato com a SMTU? Augusto liga pela segunda vez reclamando da linha 065, que não entra mais na Rua Mariza Mendes. Não sabe por que que mudaram, não avisaram previamente da mudança. Tem gente que caminha 3 quilômetros. E aí eu estou lembrando da primeira vez que o Augusto ligou para a gente. Ele disse que tem trabalhador que de madrugada caminha 3 quilômetros. E em passo de marcha é pelo menos meia hora perdida. Para ir até a parada de ônibus, chega lá, meu amigo. Ainda tem que esperar uma barbaridade. Por que que o ônibus não entra esses 3 quilômetros? O que que falta? O que que aconteceu? Não vale a pena porque tem um cidadão. Se tiver um cidadão no fim do ramal, o ônibus tem que entrar. Porque existe um contrato de concessão para servir a população. Então não justifica. Ah, mas vai ter prejuízo a empresa. E aí, o cidadão? Onde fica? A empresa vai ter prejuízo para ir pegar 10 cidadãos que estão ali, querendo sair para o trabalho? Vai ter prejuízo, coisa nenhuma, que se a empresa tivesse prejuízo, não havia transporte coletivo em Manaus, porque qual é o empresário que trabalha tendo prejuízo? São 11h16, diretor. Quero uma resposta agora da SMTU. Agora. Agora. Tem que responder agora a SMTU. A linha 065 não entra no Marise Mendes. Na rua Marise Mendes. Tem gente caminhando mais de meia hora, às vezes uma. Se for uma pessoa idosa, é uma hora de caminhada. Chegou o fegante na parada de ônibus. Tem que fazer um esforço danado para subir no coletivo, que às vezes é alto. É complicado. E aí, como é que fica a situação? Será que o Augusto vai ter que ligar para a gente o mês inteiro? Porque se ele ligar, bote no ar de novo. São 11h06. Vamos direto a Parintins com informações. 11h16. Me corrija aqui a Márcia Lasmar. Olha, em Parintins está passando uma situação interessante isso, Márcia Lasmar. A gente tem noticiado aqui uma série... Achei legal essa cara que você fez agora, quando o Cristiano cortou para você. Como é, cara de susto? Isso. Agora olha essa história, Márcia Lasmar. A gente tem noticiado aqui por meio da nossa equipe competente, que traz para a gente as informações de Parintins diariamente aqui no programa da comunidade. Parintins, aliás, nos assiste pelo canal 22 todos os dias. A você de Parintins, obrigado pela audiência. E aí os moradores estão temerosos, estão realmente com medo de uma mudança que pode acontecer nos próximos dias no contingente da polícia militar de Parintins, que pode não ser o mesmo depois de uma transferência desses policiais para a cidade de Maués. Por menos 15 policiais militares aí estão previstos para se mudar para o batalhão de Maués. Imagina só essa situação, tirar 15 policiais. A gente tem acompanhado aí que o Tadeu de Souza tem trazido aí várias apreensões, prisões, um trabalho incessante no combate à criminalidade em Parintins, principalmente nesse período que antecede aí o festival folclórico. E aí a gente vai sentir, eles já estão sentindo, os moradores de Parintins estão sentindo aí essa ausência desses 15 policiais e essa ideia não agradou a ninguém. É o que a gente vai ver agora aqui na tela. A denúncia foi feita na Câmara Municipal de Parintins pelo vereador Cabo Ernesto do PTN na sessão de ontem. Segundo ele, a ordem de transferir por 30 dias 15 policiais militares do batalhão Tupi na Barana para o batalhão de Maués compromete o trabalho da PM e a segurança da cidade. 15 policiais é mais do que todo o efetivo que faz o policiamento do trânsito no município de Parintins, é mais do que o efetivo de Nhamundá, é mais do que o efetivo do município de Barreirinha. Então causa um grande prejuízo para a segurança pública do município de Parintins. Aqui no batalhão Tupi na Barana, por uma questão de hierarquia, ninguém comenta a decisão do comando de policiamento do interior. Mas a população de Parintins está estranhando que numa hora que a cidade vive uma onda de assaltos, aconteça essa movimentação da Polícia Militar. Os mais apreensivos com essa medida são os alunos da Escola Estadual Senador João Bosco, situado em frente à unidade prisional. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Até porque nós moramos na frente de um presídio e com certeza se sair pode ter outra rebelião, algo do tipo, e nossa escola ser prejudicada. Atualmente estão lotados no batalhão Tupi na Barana 160 PMs. Desse total, 10 estão trabalhando em Barreirinha, 10 em Amundá, no extremo Amazonas, e 10 em Boa Vista do Ramos. Olha, imagine só, Amaral, a gente tem acompanhado aí o Tadeu de Souza trazendo junto com os delegados que estão em Parintins aí, todo esse balanço, as prisões, principalmente de assaltantes que entram nas casas das pessoas, acabam levando ali as coisas, roubam o celular. Então a gente está trazendo aí essa informação para dizer o seguinte, quando acontece a prisão é porque o crime já foi cometido. Então a presença do policiamento militar dentro da cidade é primordial para trazer essa segurança para a população e o mínimo de receio do criminoso. O criminoso tem que ter medo de cometer o crime com a presença da polícia e essa presença da polícia traz essa segurança para a população e esse medo ao criminoso, sabendo que ele pode ser pego, sabendo que um contingente policial de um volume maior para trazer essa segurança para a população vai dificultar a ação desses criminosos. Agora tirar 15 policiais, deslocar esses 15 policiais e ficar 30 dias a população de Parintins sem o policiamento desses 15 trabalhadores é complicado. Pode ter uma reviravolta ali. Essa segurança toda que hoje os parintinenses estão vivendo com essas prisões, pegar os bandidos o mais rápido possível pode diminuir essa sensação de segurança e aumentar ainda mais a criminalidade. É um perigo e isso precisa ser discutido realmente, viu, Amaral? Diretor, já tem nota do comando da polícia militar do Amazonas, principalmente comando de policiamento do interior em relação a essa transferência, porque a gente está ouvindo aqui um clamor público. A população está denunciando. E o caso foi até a Câmara de Parintins, denunciado por um vereador que está representando aqui toda a população que está temerosa. Comando de policiamento do interior toma a decisão de transferir 15 policiais militares. Se tivesse mandado 7 para a Vila Amazônia, e aqui eu não quero interferir no trabalho da PM, lembrando que a PM é quem prende, a Polícia Civil é quem investiga. Então, na prática, a realidade é essa. Quem faz as prisões na rotina de combate à criminalidade em uma cidade como Parintins é a polícia militar. Tira 15 policiais e envia para Maués, certamente por uma decisão estratégica, por conta da violência em Maués. Mas e aí como é que fica a cidade de Parintins diante dos casos rotineiros de violência que a gente tem noticiado aqui? A população está temerosa. Então, o comando de policiamento do interior deve entender que se a população está com medo, deve ter motivos. Os motivos estão aqui, meu amigo. São diariamente os crimes noticiados. E aqueles que, infelizmente, não viram notícia. Mas que acontecem e que, por intervenção direta da Polícia Militar, podem diminuir. Aí você diminui o efetivo como é que fica o combate à criminalidade durante 30 dias na cidade de Parintins, 30 dias de preparação para o Festival Folclórico. Diretor, precisamos de uma nota do comando de policiamento do interior. Comando de policiamento do interior. Aqui na capital a gente entra pelo comando geral da Polícia Militar. É só falar que eles precisam responder. É um caso em que há necessidade de nota. Mesmo que diga que não pode fazer nada, tem que responder. Isso aqui é uma questão pública. É uma questão pública que interfere diretamente na rotina da população de Parintins. Tem que responder. São 11 horas e 22 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que nos assiste em Parintins. Obrigado pela sua audiência. Continue assim, denunciando. O programa agora está aqui para isso. 11h23 neste momento. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo o recado de todos os dias para você que nos assiste. Oi, Amaral, deixa para mim. Olha só, eu sempre estou aqui falando de varicel. Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Elisabeth. Olha só. Tenho varizes, trabalho 12 horas sentada. Então eu me sentia muito ruim com peso, dores nas pernas. Era muito ruim. Eu experimentei vários produtos e nenhum foi eficaz. Até que eu conheci varicel, comprimido e creme. Comecei a tomar o comprimido, passar o creme nas minhas pernas. Hoje eu já me sinto uma outra pessoa. Já não tenho mais dores, aquela sensação de peso. E até o meu intestino que era preso, agora está funcionando muito melhor. Viu? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. São 11 horas e 24 minutos. Você que nos acompanha o programa agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Ainda hoje tem reportagem especial traçando um panorama da educação em Coari. E você que nos assiste em Coari pelo Canal 25 vai acompanhar detalhes sobre esta reportagem especial que fez a TV em Tempo. Nossos repórteres estiveram em Coari e traçaram, infelizmente, um raio-x preocupante da situação da educação básica no município. E ainda nesta edição o programa agora vai trazer detalhes sobre isso. Obrigado pela sua audiência ao longo deste programa. Você ainda vai ver Destaque de Polícia. Tem a denúncia da população. São 11h24. A gente faz o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já. Legenda Adriana Zanotto